Bem, todo mundo me pergunta, ligam pra mim, é, Galéber, você viaja tanto pra Miami, qual a companhia aérea que você viaja? Eu sempre, por telefone, falo. Vou falar agora publicamente, porque a companhia merece, que tá a nota 10, gente, a Transbrasil. Primeiro lugar, avião modernésimo Transbrasil, voa de Boeing 767 Wide Boeing, os mais modernos que existem no mundo. Inclusive, acabou de chegar um agora, que eu vou voar nele semana que vem, inclusive, é com configuração de primeira classe, executiva, turística. O serviço, desde turística até a primeira, é campeão de bilheteria, rápido. Sabe aquele serviço rápido e simples, aquele que você gosta? Comida boa, fazer almoço, os comissários são todos campeões de bilheteria. Outra coisa, o voo é diurno, você sai às 11 da manhã. Eu, por exemplo, viajava à noite e chegava super cansado no outro dia de manhã, estragava meu outro dia. Viajando de Transbrasil, quando eu comecei a viajar de Transbrasil, ficou do Peru. Porque eu saio 11 horas da manhã, chego 9 horas da noite lá em Miami. O voo faz São Paulo, Orlando, Orlando, Miami. Outra vantagem, você faz a imigração em Orlando. Você desce em Orlando, faz a imigração, que é moleza, sobe no mesmo avião, vai para Miami e já desce pelo finger de voo interno. Não faz mais a imigração em Miami, que é aquela baita fila. Outra coisa super interessante, na volta também não passa no Rio de Janeiro. Você vem direto, só que o voo da volta é noturno, porque você já está muito descansado, e já está até cansado, com o corpo cansado e a cabeça descansada. Daí você vem dormindo mesmo. Ele sai de Miami, você já janta na saída e já dorme em seguida. Tem pelo menos umas 6 horas de sono completas, tranquilas, no voo da volta. Nota 10 para Transbrasil. Parabéns. O telefone de reserva dele está aqui. Eu faço questão de colocar no ar para você. Experimente Transbrasil. Você vai adorar.